Chamada moeda comum que está sendo discutida por líderes da América do Sul em Buenos Aires. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essa ferramenta seria usada para facilitar as exportações entre os países da região, em especial entre os brasileiros e los argentinos, Thaís Herédia. Como funcionaria na prática, uma moeda comum, mas nós, habitualmente no dia a dia, não usaríamos? Seriam só para algumas ocasiões? Não, o nome moeda acabou gerando mais ruído do que qualquer outra coisa. É porque gera uma interpretação de que vão criar um realcito. Não, não vai rolar nem um realcito, nem um pecito, nada disso. Nem um pecito, nem um realcito, pelo contrário. Olha, nós vamos usar aqui a inspiração do Fernando Nakagawa, que sempre nos ajuda para entender como vai funcionar esse mecanismo, mas a premissa, vamos começar pela premissa, a premissa é essa daqui. Essas barras que vocês estão vendo, querem dizer o comércio entre Brasil e Argentina, e China e Argentina. O volume de importações feitas pela Argentina, do Brasil e da China. Olhem o que aconteceu de 2010 para cá. O Brasil foi perdendo espaço, perdendo espaço, até que entre 2020 e 2022, perdeu para a China o posto de maior exportador para o nosso vizinho. Então, a premissa está aqui. O governo olhou para isso e falou, o que eles estão fazendo de diferente? Porque nós estamos aqui do lado, nós temos anos de relação, tem o Mercosul. Mas uma coisa que os chineses fazem de diferente é financiar o importador chinês, ou o importador argentino. Porque esse importador está sem acesso a dólar. A Argentina está um país fechado, não tem reserva internacional. Então, a China financia o cara para comprar dela mesma. O Brasil resolveu criar um mecanismo parecido com esse. Exatamente para tentar recuperar... Essa foi a tônica do discurso do presidente Lula ontem, ao lado de Fernandes. Foi exatamente voltar a recuperar esse posto de maior exportador. E aqui tem um ponto importante, porque essa exportação, ela é majoritariamente feita por produtos industrializados. Ou seja, aqueles que têm maior valor agregado e, portanto, contribuem mais para o crescimento do Brasil. Vamos dar uma olhada aqui, e essa sim a gente fez inspiração aqui no modelo usado pelo NACA. Como é que funciona hoje essa relação de venda, de exportações do Brasil para as importações da Argentina? Basicamente, o que tem que ficar claro aqui é que o dólar é um ponto importante. É através dele e com ele que as negociações são feitas. E, como estamos falando de dólar comercial, obrigatoriamente temos que passar pelos bancos centrais, que são aqueles que conduzem e fiscalizam e operam, executam as operações de câmbio no país. Qual é a ideia, a partir de agora, do governo? A ideia é tirar não só o dólar, mas também a presença dos bancos centrais nessa relação. Vamos passar para a próxima já e criar um mecanismo que facilite a relação entre a indústria, entre o exportador brasileiro e o importador, através de uma unidade comum de troca, que vai fazer uma correlação entre o preço em reais, o preço em pesos, sem necessariamente ter que passar pelos bancos centrais ou utilizar o dólar como moeda, precisar acessar o dólar como moeda. O governo espera criar aqui uma autoridade monetária, alguém que vai servir de câmara de compensação ou aquela que vai receber as garantias dos argentinos, o crédito dos brasileiros, dos bancos, para fazer esse encontro de contas aqui e permitir que os argentinos possam comprar mais do Brasil. Não só por preço, por competitividade, mas também por facilitação e acesso a crédito. Então, essa moeda comum que a gente fala é justamente essa unidade comum de troca. Essa moeda começa com essa característica de ser um instrumento financeiro para permitir o financiamento dos importadores argentinos. A ideia do governo, e que o Lula disse isso ontem, é que em algum momento, quem sabe, talvez, nos próximos anos, essa ferramenta funcione tanto que ela acaba se transformando numa moeda comum e que possa ser, inclusive, ser utilizada, esse mecanismo possa ser utilizado por outros países da região. Então, ela nasce apenas como um instrumento financeiro. Opa, tem alguém me ligando aqui no meio do jornal, pai eterno. Ela nasce apenas como um instrumento financeiro, mas ela pode virar uma moeda se acontecer de, primeiro, funcionar, e é uma ideia que o governo quer colocar em prática ainda nesse ano, se funcionar e se tiver adesão. Como é que não te ama, Herédia? A gente. Como é que? Tocou o telefone no computador, desculpe. O Serasa está atrás de você. Deve ser. Pocal do Uribe.